Se tu soubesses o que eu sinto Não tenho uma passagem para te dizer Pois tenho medo Mas vou revelar-te o meu segredo Não tens culpa deste amor que em mim foi nascer Sei que amas outro alguém e estou a sofrer Mas não posso mais ficar caladuro És o meu grande amor Não aguento esta dor Se não te posso ter ao meu lado Esta é a última vez que me voltas a ver Se não te posso ter ao meu lado Se não te posso ter ao meu lado Não tens culpa deste amor que em mim foi nascer Sei que amas outro alguém e estou a sofrer Mas não posso mais ficar calado Mas não posso mais ficar calado És o meu grande amor Não aguento esta dor Se não te posso ter ao meu lado Esta é a última vez que me voltas a ver Se não te posso ter ao meu lado 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 Si, porque lá eu não sei Eu não sei Se não te intervene Eu não tenho até ao meu lado